E eu quero saber se você já está preparado para o lançamento, após esse vídeo aí, né? Desse livro de simpatias que vocês vão ver aqui agora. Esse livro de simpatias da Bia Miranda, como trocar de marido em 30 dias. Com dicas maravilhosas, né? Com banhos maravilhosos, com estratégias maravilhosas. Por quê? Além de você trocar de marido em 30 dias, você vai conseguir engajar, você vai conseguir... No meio disso aí entra a gravidez, tudo. Esse livro vai te ensinar todas as estratégias. Diego Souza, também conhecido como pai de santo, não perdeu a chance de debochar de Bia Miranda com bastante sarcasmo. Ele ironiza o comportamento da jovem ao sugerir o lançamento fictício de um livro de simpatias, intitulado como trocar de marido em 30 dias. Com humor ácido, ele afirma que esse suposto livro ensina estratégias maravilhosas para trocar de parceiro rapidamente e ainda engajar em diversas situações controversas, como gravidez e aborto. Essa provocação não só alfineta a Bia, mas também faz referência aos escândalos e polêmicas que ela tem se envolvido nos últimos tempos. Eu quero saber se você já está preparado para o lance. O lançamento após esse vídeo aí, né? Desse livro de simpatias que vocês vão ver aqui agora. Esse livro de simpatias da Bia Miranda, Como Trocar de Marido em 30 Dias. Com dicas maravilhosas, né? Com banhos maravilhosos, com estratégias maravilhosas. Por quê? Além de você trocar de marido em 30 dias, você vai conseguir engajar, você vai conseguir, no meio disso aí entra gravidez, aborto, tudo. Esse livro vai te ensinar todas as estratégias de como trocar de marido, né? E ter diversos em 30 dias. Tudo muito rápido, muito fácil. Então, ó, fiquem ligadinhos nesse livro de simpatias aí, que vai ser babado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti